E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje, hoje página 71, lição 36, a Sarah está aqui comigo, fala oi pessoal, Sarah. Oi pessoal. Oi. Bom, vamos já começando a ler aqui a nossa lição de hoje, o nosso textinho, e depois a gente responde as perguntas. Setsumei bun no yomitori, seria compreensão de textos explicativos. Daiji na tokoro, daiji na tokoro, serem os pontos importantes. Bunshou yonde, mandai ni kotaimashou. Leia o texto e responda as questões. Lê pra mim aqui, Sarah. Ichi. Abra ga mizu wo hajiku koto wo shi labete mimashita. Ni. Kami ni kureyon de e o kaite, somo ue ni e nogu o nute mimashita. San. Sulu to kureyon no toko roda ke e nogu o hajikareました. Yon. Kore wa kureyon ni wa takusan no abura ga tsukawarete iru kara desu. Muito bem. Deu pra entender? Conseguiu entender? Bom, vamos lá. Eu vou ler mais uma vez. Vou ler mais devagar. Ichi. Abra ga mizu wo hajiku koto wo shi labete mimashita. Ni. Kami ni kureyon de e o kaite, somo ue ni e nogu o nute mimashita. San. Sulu to kureyon no toko roda ke e nogu hajikareました. Yon. Kore wa kureyon ni wa takusan no abura ga tsukawarete iru kara desu. Beleza? Deu pra entender, Sara? Bom, vamos ver aqui o que está falando a primeira frase. Vamos ver aqui. Abura. O que é abura, Sara? Você sabe? É o óleo. Óleo. É o óleo mesmo. Qualquer tipo de óleo, né? Óleo de cozinha, óleo de carro, você pode falar abura. Eles usam o oiro pra óleo de carro, mas abura é o óleo. Então, aburaga, o óleo, mizu wo, a água, radiku koto wo. Radiku koto wo é repelir. Até escrevi aqui já. Repelir. Radiku koto wo shi labete mimashita. É, eu fui, pesquisei, né? Esse shi labete, é do shi labeiro que é pesquisar. Mimashita é que eu fiz a experiência, né? Pra pesquisar sobre o óleo repelindo a água. Que o óleo e a água não se misturam. Você já fez essa experiência, Sara? Então, se você... Mas quando eu tava no Alinance, daí a gente escrevia com o Curion um desenho, daí pintava com o... Enogo? Enogo. Daí não ficava saindo de dentro do desenho. Então, já era essa experiência aqui. É isso aqui que foi feito aqui, ó. Então, daí vai explicar, ó. Kami ni kureion de e o kaite. Kami ni no papel. Esse kami ni é no papel. Kureion de. Kureion é o giz de cera, né? E o kaite. O que eu fiz com o giz de cera aqui, Sara? É, desenhei um... Um desenho. Desenho é um desenho. E o kaite. E o kaku, né? Que seria aqui. Son o eni. Em cima disso, né? Em cima desse desenho que foi feito com o crayon, com o giz de cera. E no go o nutemimashita. E no go seria a tinta guashi. Aquela tinta à base de água, sabe? E no go é a base de água. Aquela tinta as crianças usam na escola. Eles falam enogo, né? O nute. Nute é o verbo nuru. De pintar, né? Quando você passa uma pomada também na pele, assim, é nuru também, né? Nutemimashita. É o... Eu pintei pra ver, né? Se nutemimashita, experimentei pintar, né? Com o enogo em cima do desenho que tinha feito com o giz de cera. Suru to. Então. Kureyon no tokoro dake. Kureyon no tokoro. Somente o lugar. O dake aqui é o so. Dake. So. So. Lugar. Tokoro. Kureyon. Somente o lugar que estava com o giz de cera. Kureyon no tokoro dake. Enogu wa. A chintaguashi. Hadikaremashita. Foi expelida. Né? Que ela não pegou ali. Ela... Ela foi expelida, né? Ela não pegou no desenho. Só onde estava o kureyon. Kurewa. Kureyon ni wa. Isso por quê, né? É isso. Kureyon ni wa. Não no kureyon, né? Não no giz de cera. Takusan no abura. Takusan no abura. O que que é, Sara? É... Com bastante óleo. Isso. Com bastante óleo. Tsukawareteiro karades. É usado. Tsukawareteiro karades. Seria que é usado... É porque esse karades aqui é o porquê. É porque é usado muito óleo. Né? Bastante óleo. Bom, vamos ler mais uma vez. Vamos ler inteiro nós dois, Sara. Seno. Iti. Hadikukoto wo shirabete mimashita. Ni. Kami ni kureyon de. E o kaite. Sono ue ni e nogu wo nute mi mashita. San. Suruto kureyon no tokoro dake e nogu ha hajikaremashita. Hadikaremashita e kifu ispelido. Yon. Kore wa kureyon ni wa takusan no abura ga tsukawarete iru karadesu. Muito bem. Vamos ver as perguntas agora. Bom, vamos ver aqui a primeira pergunta. Número 1. Lê pra mim, Sara. Dona koto wo shirabete mimashita ka. Isso. Dona koto wo shirabete mimashita ka. O que foi que eu pesquisei? Bom, vamos ver aqui o que que tá escrito aqui. A. Naninaniga mizuo naninanikoto wo shirabete mimashita. Que palavra que se encaixaria aqui? É a da primeira frase lá. Seria o aburaga. Aburaga. O óleo mizuo. O que que ele faz com a água? Hadiku. Ha. Di. É. Hadiku koto. Hadiku koto wo shirabete mimashita. É isso aqui. É. Que é o óleo espelhe a água, né? Repele, né? Repele a água. Eu pesquisei. Shirabete mimashita. Pesquisei. Niba. Lê pra mim, Sara. Deu pra entender a pergunta, Sara? Kureyon no tokorodake e nogo ga hajikareta noa do shite desu ka? Se do shite desu ka é por que. Por que o que? Só onde que estava o enogo, né? Enogo ga. Kureyon no tokorodake. Perdão. É. Só onde estava o jizisera, né? O kureyon. Kureyon no tokorodake. Enogo ga hajikareta. É. Foi repelido a tinta guashi, né? O que seria o enogo. Por que que foi que aconteceu isso? Então, vamos ver aqui a frase. Kureyon ni wa takusan no. O que que tem de bastante no kureyon? Aburá. Aburá. Aburá ga tsukawarete iru karadesu. É usado bastante. Óleo, né? Aburá. Beleza? Facinha essa lição, né? Não é assim, pra quem sabe um pouquinho das palavras já. Eu acho que teve alguns vocabulários que a gente aprendeu aqui. O radico, por exemplo, né? É uma palavra nova. É. Qual mais que foi? Eu acho que foi só essa, né? E memorizando também. O tokorodake. Somente no lugar. Kureyon também, se você não sabia. Jizisera, né? E é isso aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. E até a próxima. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau.